Cauã Raimonde é um renomado ator brasileiro. Ele nasceu em 20 de maio de 1980, no Rio de Janeiro, Brasil. Cauã começou sua carreira como modelo e, posteriormente, se tornou um ator de sucesso na televisão e no cinema. Ele ganhou destaque em 2002, quando interpretou o personagem Mau Mau na novela Malhação, exibida pela Rede Globo. Desde então, Cauã participou de várias produções de sucesso, como as novelas Da Cor do Pecado, Belíssima, A Favorita e Avenida Brasil. Além de sua carreira na televisão, Cauã também atuou em filmes brasileiros, Como Se Eu Fosse Você, Divã, e Reza a Lenda. Ele é conhecido por sua aparência física atraente e seu talento como ator, sendo considerado um dos principais galãs da televisão brasileira.